A quarta-feira foi tumultuada. À tarde, um entra e sai de carros da polícia com pessoas detidas e parentes em busca de notícias. Na linguagem popular, os funcionários da central de flagrantes dizem que estão enxugando gelo. Depois do motim, 12 pessoas foram transferidas, mas outras 4 deram entrada essa tarde. E, pela experiência deles, é bem provável que na manhã desta quinta-feira já se tenha de novo superlotação nas dependências da casa. Por enquanto, eles ficam nessa sala, sem os 9 que foram para a custódia, uma mulher que foi levada para a penitenciária feminina e 2 transferidos para Demerval Lobão, mas com os novatos que não param de chegar. As remoções de urgência são resultados da confusão ainda no início da manhã. A polícia militar foi chamada para conter 26 presos que estavam amotinados num espaço minúsculo. O corredor conduz a uma cela escura e sem ventilação. Esse espaço aqui na central de flagrantes tem 6 metros por 3. Foi desenvolvido para 5 pessoas, mas hoje tinha 26 presos. Pela lei, a central não pode abrigar nenhum detento. O suspeito só deve ficar aqui enquanto é feito o procedimento de flagrante. Aqui é um barril de pólvora e nós já tivemos policial que já perdeu vida por conta de custódia de presos. Realmente os policiais ficam numa tensão muito grande e nós esperamos que o problema seja definitivamente resolvido. A polícia não pode parar de prender, mas não tem o dever de acomodar. Não tem, a central, repito, não tem mais espaço, os presos permanecem em outra cela. Eu estou com o coronel Alberto aqui do meu lado, a gente está aguardando uma providência da Secretaria de Justiça. À tarde, o delegado-geral James Guerra foi conferir o cronograma da obra de ampliação da central de flagrantes. Mas as novas acomodações não devem aliviar a crise. A grande dificuldade é essa, que o número de presos é maior do que o número de vagas disponibilizadas. Como a gente não pode deixar de prender, acumula.